E nós precisamos, e nós devemos orar pelos nossos irmãos perseguidos, pela igreja perseguida, devemos orar por eles, devemos nos solidarizar com eles. Que são perseguidos, que são mortos, que perdem tudo, simplesmente por causa da sua fé em Jesus. Perdem casa, perdem filhos, perdem a liberdade, perdem tudo, por uma coisa muito simples, por se negarem a negar a Jesus. Simplesmente isso. Eles são assassinados, um rolo compressor passa por cima deles, mas ninguém sai, ninguém nega. Eles veem seus filhos sendo assassinados, mas eles não negam a fé para salvar seus filhos. Eles só dizem para os filhos, olha, nós vamos estar juntos daqui a pouco. Fiquem firme. Será que a gente seria capaz de ter a mesma atitude? De enfrentar a mesma coisa?